O que está pensando? Pergunta meu coração, eu estava sonhando E seu pranto me despertou E toda tristeza, e o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo o pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me grupo por essa dor E eu te amo tanto O que sofreu sem seu amor Eu busco uma estrela E um dia deixando fugir Ela levou pro céu Arrasando no meu vestido Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo o pranto que já rolou Não consigo me perdoar Não consigo me perdoar E um dia deixando fugir Ela levou pro céu Ela levou pro céu Ela levou pro céu Arrasando no meu existindo Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou A mulher que me conquistou A mulher que me conquistou